Fala aí galera, hoje a gente vai fazer o furo com uma bateria DeWalt na parafusadeira Wander Com broca de 8mm no concreto, da outra vez eu não consegui, vou ver se agora dá certo A gente vai fazer o furo com uma bateria A gente vai fazer o furo com uma bateria Vou pausar só para pegar a broca aqui Broca não, era para pegar a bucha de 8mm Então olha, está dando certinho a bucha Está dando mais que a bucha Vamos ver se ela dá certo Aí galera, furou com uma bateria da DeWalt na parafusadeira Wander Vira aí, ficou legal né Olha lá, a buchinha de 8mm, passou até mais do que o tamanho da bucha Só para desencargar o tanto que ela entrou, desse tanto aqui para frente, do dedo para lá Então ela está aqui, cabe mais que uma bucha aqui Agora se fosse para varar outra parede Uma coluna aqui, uma coluna de concreto, que segura aqui Então já ficava mais difícil Mas para esse serviço aqui, como eu furei a outra aqui em cima Como vocês podem ver aí A outra aqui, ela com a bateria original já não foi boa Mas com a bateria DeWalt aqui, ficou top Agora vamos fazer o furo na alvenaria Bom pessoal, agora a gente vai furar essa parede Que vocês podem ver que tem uma cerâmica aqui Foi perguntado aí se ela fura Que vocês podem ver que tem uma cerâmica aqui Eu acho que o problema aqui é a broca Eu acho que a broca esquentou, vou resfriar ela Bom galera, eu troquei de broca, que aquela esquentou muito Vamos ver se essa aqui vai Eu não tinha trago água E a broca esquenta demais E a broca esquenta demais E a broca juí jeżeli não acontece Você pode ver se vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra focar aqui, eu não tô enxergando nada. Uma bucha de 8mm aí, ó. Deu pra ver, né? Tranquilo, galera, aí. Então é isso aí, ó. Com a bateria da Dewalt aí, ó. 12 volts na parafusadeira Wonderei PF. É, PFV 120i com impacto aí. Furou a parede, furou o concreto. Que aquela parte que eu furei ali, aquilo ali é tudo concreto. Ó, é uma coluna de concreto que segura o portão. Até lá em cima, tá vendo? Concretão armado, sem dúvida aí. Tá? Não é usinado, é concreto feito em casa. Mas ela conseguiu com esse primeiro furo aqui. Foi com a bateria original. E esse aqui foi com a bateria da Dewalt aí. Ficou show de bola. Agora eles vão vender bastante bateria com o carregador aí. Dá pra...